Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Sounds of the Forest, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, antes de eu começar a iniciar a gravação aqui, chegou dois canibais galera, acho que eles pegaram fogo aqui ó, tá cheio de osso. Já colocou, foi pra queimar galera. Mano, chegou dois canibais destruindo tudo e destruiu aquele acampamento de madeira e eu acabei fazendo esse acampamento aqui ó, que é aquele acampamento mais simples né, só pra gente salvar mesmo e dormir. Deixa eu pegar esses osso aqui galera, nossa é osso demais, eram dois canibais grandes galera que chegaram aqui ó. O inventário tá até cheio já. Beleza, o que eu tô querendo fazer hoje tá? Eu tô querendo explorar outro ponto roxo aqui no GPS, porque eu tô muito ansioso pra gente conseguir as armas de fogo galera. Eu quero muito conseguir essas armas de fogo. A minha vida tá uma bosta, deixa eu tomar um remédiozinho aqui. Eu fui atacado galera, hoje eu fui atacado. Eu quero também... Mano, a gente tem que tomar o cafezinho da manhã né, tem um energético aqui, mas eu acho que eu não vou precisar usar energético agora não. Ah, eu vou comer esse saquinho aqui galera. Beleza. Prontinho, tudo ok? Tudo ok rapaziada. Fecha o inventário. Ah, tem essas plantas aqui também ó, que dá pra comer. Nossa, minha vida não tá legal viu. Meu Deus do céu. Olha o tanto de canibal mano, eu vou até sair daqui. Eu vou pegar o GPS galera. E vambora. Olha, ó, tirando o zoom aqui, engraçado galera, o ponto roxo que a gente explorou no vídeo passado, ele tá marcando de novo aqui em cima. Não sei porquê, mas tá marcando de novo. Mas, vamos em outro ponto roxo? É um ponto roxo, eu acho que vai ser um local bem distante pra gente ir, mas eu vou arriscar assim mesmo, tá? Vambora galera. Olha, agora salvou aqui no mapinha ó, a casinha. Agora eu gostei. Vamos que vamos. Galera, eu tô percebendo aqui, se eu for... Ah, esse ponto roxo tá na praia. Só que do outro lado da praia, deve ser o bote salva-vidas. Muita gente falou que tem arma nesse bote salva-vidas, então vambora. Vamos atravessar a floresta aqui. E é longe galera, vai ser uma viagem aqui que a gente vai fazer. Eu não vou fazer corte no vídeo, porque vai que a gente encontra, né, alguma coisa aqui na floresta, algum acampamento perdido. Eita, me assusta não, viado. Ó, tem uma lagoazinha aqui. Ó, um lugarzinho bom aqui. Meu Deus do céu. E o Kelvin tá vindo atrás de mim, eu achei que ele nem ia vir, mas ele tá vindo. Ô, opa, opa, tem uma cruz. Alguém morreu aqui. E tem uma pá, galera. Nossa, mano, a gente tinha que marcar esse local aqui, viu? Ó, tá cheio de canibal. Mano, outra pá pra gente cavar, cara. Ah, não, galera. A gente tem, ó. Tem que ficar ligado agora nesses pontos aqui, hein. E aquele ponto? Mano, eu vou nesse ponto verde aqui, que tá um pouco mais próximo. Outro lugar, galera, pra gente cavar, só quero um túmulo. Nossa Senhora. Olha a agonia, mano, desses canibais. Galera, eu vou nesse ponto verde, que tá piscando aqui na frente. Ah, bom que tem essas plantinhas também, a gente vai pegando pra gente encomenda. O que que tá essa... Tá essa neblina aqui na frente? Tem alguma coisa aqui. Mano, e essa floresta, ela tá... Ela é muito grande. Ó, uns lugarzinho legal pra montar. Olha aqui, galera, que lugarzinho plano. Mano, eu nem gosto de ficar andando aqui pelo mapa, porque senão toda hora vai dar vontade de me trocar, trocar o lugar do acampamento. Vambora. Estamos chegando aqui perto dessa área. Essa área que eu acho que eu não explorei, hein. Esse pontinho verde aqui. O que que será que pode ser? Ah, será que é aquele bunker? Olha, outro carrinho de golfe, hein. Ih, será que a gente precisa de pá? Não é possível. Ah, precisa de pá? Não, parece que é aqui, ó. Ah, eu acho que aqui eu já entrei, galera. Aqui foi aonde que a gente entrou no bunker. Tinha esse cara aqui, ó. Eu acho que é isso mesmo. Mano do céu! Eu vou entrar aqui, porque deve ter respawnado comida, galera. Eu quero pegar mais comidas aqui. Mano, tá cheio de canibal vindo atrás de mim. Eu não sei o que que esses canibal querem. Que merda, velho. Tá dando muito ruim já. Nossa senhora. Galera, eu vou pegar a lanterna, porque agora a gente conseguiu ela. Vamos equipar. Beleza. Pra mim, galera, essa caverna a gente já explorou, tá? Mas eu vou dar uma passadinha bem rápida aqui. É só mesmo pra me pegar mais comida. Vamos dar uma reforçada do nosso inventário aqui. Aí, ó. É aqui mesmo. Tem um bunker aqui embaixo. Porque, pelo que eu entendi, fica respawnando comida. Não sei se vocês estão ligados. Aí, eu entro aqui agora e tem um canibal gigante aqui dentro. Calma. Vamos ter calma. Isso aqui dá pra comer. Mano, dá pra lutear tudo de novo, galera. Nossa senhora. Tá bom. Tira esse papel. Que clarão é esse? Ah, mas agora tá dando pouca comida, né? Os caras morreram tudo de flechada. Mas onde que tinha mais comida aqui? Ah, galera, aqui, ó. Na partilheira. Aí, ó. Aqui, ó. Nossa, que tanto de carne que tava ali. É meio que eu tô pegando tudo de novo, né? Ok. Tem mais alguma coisa aqui. Parece que é só isso mesmo, galera. Acho que luteei tudo. Opa, o que é isso aqui? Caraca, mano. Trem volante. Parece meio que aqueles... Como eu posso dizer, aqueles robôzinhos que fica... É, um aspirador, né? Um aspirador robô que precisa do cartão. Eu não tenho. Onde será que deve ter esse cartão, hein? Será que tem algum corpo? E eu não vi no vídeo passado. Não tem nada aqui. Tinha outro corpo aqui no fundo. Não tem nenhum cartão com ele. Só tem esses dois corpos. É, galera. Aqui não vai ter nada, não. Vambora que eu quero explorar mais coisas hoje. Será que a gente consegue finalmente pegar a arma de fogo? Tô doido, mano. Pra pegar a arma de fogo. Já era pra eu ter pegado essa arma. Só que eu tô focando ali em acampamento, né? A gente construiu um acampamento na praia. Aí depois a gente abandona esse acampamento e constrói outro. Aí a gente perde muito tempo. Por isso que eu não tô dando muita atenção no acampamento. E sim em conseguir as armas. Essa aqui já foi. Mano, toma bastante cuidado. Porque vai ter muito canibal aqui fora, tá? Isso é certeza. Que bom que tá de dia ainda, né? Porque aquele dia, mano, na hora que eu sair, tava de noite. Ó, o Kelvin tá aqui. Kelvin, vambora, mano. Tá cheio de canibal. Beleza. O que eu faço pra guardar a lanterna, hein? Queria guardar. Olha aí, tem um simbolzinho ali, né, galera? Da bateria na lanterna. Mano, a gente tava seguindo pra cá. Foi um ponto que a gente já foi. A gente tava indo, na verdade, é pra este ponto aqui, ó. Aquele ponto roxo lá embaixo. Dá até pra seguir uma trilha. Tem uma trilha bem aqui na frente, ó. Dá pra gente seguir essa trilha que a gente sai naquele ponto roxo. E tem outro ponto roxo, só que é na praia. Só que parece que esse ponto roxo aqui tá mais perto. Vambora. Ó a trilha aqui, ó. O que que tem aqui? Pra cavar? Olha, dá pra beber água, não dá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Beleza. Bora. E agora, a gente precisa encontrar a par também. A par vai ajudar demais, porque se nesses dois lugares que tem que cavar for bunker, a gente já descobriu dois bunkers perto do acampamento. Olha esse bicho, mano do céu. Eu tinha visto ele na caverna, perto do acampamento na praia. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Vai atacar? Gente, vambora daqui, velho. Vamos passar aqui por cima. Não vou parar aqui, não. Galera, o tamanho desse acampamento dos canibais. Meu pai amado. Velho, pega essa corda aqui, ó. Pelo menos no tizinho a gente pega aqui deles. Galera, vambora, 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 vambora. Pelo amor de Deus, mano. Vamos chegar no ponto roxo. Vamos chegar no ponto roxo. Nossa, tá vindo aquele canibal gigante. Eu nem tenho medo dele mais, não, porque eu já matei dois lá na praia, entendeu? Então não precisa ter medo. Mano, eu fico imaginando na hora que eu conseguir uma arma de fogo, velho. Eu vou ficar matando esses canibais tudo. Aí eu vou virar um assassino de canibal. Ó, já estamos bem pertinho. Nossa, mas a gente tá perto desse ponto roxo. Mas a gente tá muito longe do nosso acampamento. Olha, o Kelvin pegou um desvio, galera. O Kelvin não passou pelo acampamento dos canibais. Do nada um acampamento enorme. Olha como essa floresta é densa. O jogo tá filé, viu? Uma coisa que eu reparei, tá, galera? Depois dessa atualização, eu reparei que o jogo tá mais liso. Tá rodando. Antes tava tendo muita perca de frames, né? De FPS. Agora não. Tá bem tranquilo mesmo. Tá rodando mais lisinho. Tá gostosinho, né? De jogar. Tamo chegando, tamo chegando. Isso aqui, galera, são pontos... Pelo que eu entendi, são pontos onde tem corpos da minha equipe. Quer ver que vai ter corpo aqui, ó? Uns caras de uniforme. Mais em cima. Será que tá pendurado na árvore? Tá marcando aqui, ó. Nossa, gente. É só olhar aqui no GPS. Eu tô olhando no GPS grande. Nossa, tá uma cruz. Tem alguma pá? Aqui não tem opção de pá, galera. Passou direto. Mano, é na cruz aqui, ó. É na cruz, galera. Vamos dar uma cavada aqui. Mas pelo que eu entendi, é aqui, ó. É aqui mesmo. Nossa, tem canibal aqui já, velho. Mas parece que tá um pouco mais pra cima. Bem aqui, ó. Opa. E essa árvore ali? Mano, não tô entendendo. É aqui, velho. É aqui, ó. Não tem outra resposta pra isso, não. E não tem opção de cavar aqui, ó. Com a pá. É, a gente vai ter que voltar aqui depois. Mas voltar aqui com a pá, galera. Deu ruim, mano. Vou dar uma olhada ao redor aqui. Tá começando a anoitecer. Ah, mano. Não é possível, velho. A gente andou tão longe, galera. A gente andou tanto pra chegar aqui e não tem nada. Tem uma cruz. O que que eu vou fazer? Ah, calma, calma, calma. Ah, é a pedra. Cortando tudo aqui. Mano, encontramos isso aqui, velho. Caraca, mano. Galera, a gente vai ter que ir pra algum lugar que não seja... Mano, voltar pro acampamento agora vai ser complicado, viu? O que que eu vou fazer? A gente vai fazer um acampamento improvisado aqui. Só que eu vou pegar um pouco de distância desses canibais. Tem muito canibal perto aqui da gente. Fiquei puto, galera. Porque talvez a gente dorme... Quando amanhecer o dia... A gente volta ali nesse ponto roxo. Que vai ficar de noite aqui. Meu Deus do céu. É até sacanagem, né, mano? Aqui a gente sai na praia, ó. Só que é ultra praia. Não é a praia que a gente tem o acampamento. E já tá o breu. Ah, gente, tem lanterna. Aí já é um ponto legal, né? Tem lanterna aqui, galera. Mano, cadê o Kelvin, velho? Tamo pertinho da praia, galera. Mano, a exploração do The Forest é bem legal. Que dá muita vontade, velho. De você sair explorando esse mapa todo. Nossa, nada nesse ponto roxo. Eu tô encabulado até agora. Eu quero chegar aqui na praia. Pra ver se tem alguma coisa nessa praia aqui. Só que lembrando, eu vou dormir na praia. Agora, se for aquela praia que tem um acampamento dos canibais, aí lascou. Será que é, mano? Não, essa praia é muito estreitinha. Beleza, galera. Vamos fazer o acampamento. Agora vai ter que ser rápido aqui, hein. Joga no chão. Aqui, hein. Pega os gravetos aqui. Coloca outro aqui. Aí, ó. Já dá pra gente dormir. Beleza. Agora eu preciso fazer uma fogueirinha mesmo improvisada aqui, ó. Agora acender a fogueira. Pronto, galera. Acendi uma fogueirinha aqui na praia. Olha aí, mano. Olha aonde que a gente veio parar. Do outro lado do mapa. Vamos... Eu vou dormir. Eu não vou esperar o Kelvin chegar aqui, não. Vamos dormir. Que isso, cara. Já tá de dia e a gente tá com fome. Aí, ó. Tamo na praia. Cadê o Kelvin? O Kelvin tá descendo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui perto dessa praia aqui. Ó, se a gente seguir aqui direto, galera, a gente vai sair lá no nosso antigo acampamento, tá? Só que eu não sei. Provavelmente, eu acho que o nosso acampamento, ele não vai estar salvo ali. Porque eu tinha perdido... Tinha perdido, não, né? Eu tinha apagado os dados salvos antigos. Por causa da atualização. Então, provavelmente, aquele acampamento antigo nosso, ele não existe mais. Nada, velho. Estamos encontrando nada. Eu tenho que pegar a localização exata dessas armas de furo. Estou revirando tudo aqui. Ó, parece que tem uma caverna aqui na frente. Dá uma olhada ali. Vambora. Cadê o meu machado novo? Pega o machado novo. Peguei esse aqui, ó. O jogo tá bem bonito, viu, galera? Nossa senhora. Que joguinho. Isso aqui tá parecendo uma caverna. Destacou de longe? Nossa, nada a ver. Eu jurava que aqui era uma entrada, ó. Mas não é. Mano, eu tô com fome. O que eu tenho pra comer? Galera, tem um monte de carne crua aqui. Vou comer uma barrinha dessa. Até que a sede tá de boa. A fome que tá apertando um pouco. Nossa, a barrinha não enche nada. Vamos comer esse cereal, então. Tô aqui. Ah, aquela barrinha energética, ela aumenta ali um pouco o sono, né? Ó, galera. Tem uns baúzinhos aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Corda, fio. Corda, duas cordas. Bio e comida enlatada. Não sei se a gente sobe aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto. Nossa, mas... Se realmente eu for pegar por aqui, galera, a gente tá num lugar muito longe. Longe demais do nosso antigo acampamento. Eu acho que é aquele ponto lá do outro lado. Que é aquele bote salva-vidas. Que vocês deixaram aí nos comentários, ó. Tá vendo? Ele tá até mais pro mar. Mano, eu acho que eu vou voltar. Caraca. Esse jogo, você tem uma imersão muito grande. Olha isso. Olha o tanto que eu já andei. Meu pai do céu. Eu nem sei pra que lado a gente volta pra ir pro acampamento. Não faço a mínima ideia. A gente vai ter que fazer o quê? Eu quero encontrar, galera, uma pá. Só que eu não faço a mínima ideia onde que tá essa pálpebra. Quem souber aonde fica a pá aqui no The Forest, já pode deixar nos comentários, galera. Que aí eu não perco tempo, mano. Porque hoje, olha a viagem que eu fiz. Aí eu chego no pontinho roxo. Que é um lugar de interesse, né? Um lugar pra gente explorar. Mano, só tem uma cruz. Alguém morreu ali, né? Algum amigo dele. Eu acho que tem... Deve ter a opção da gente cavar. Com certeza deve ter a opção pra gente cavar. E aí, Kelvin? Nossa, nem sei, mano. O Kelvin deve estar todo machucado. Porque o tanto de canibal que tava atrás da gente... Vou andando por aqui, ó. Ó, vou ali na frente. Parece que tem... Ou se tem alguma coisa aqui. Tem, não. Bora, meu filho. Pode voltar. Eu tô quase ficando aqui nessa praia, viu? Se eu for voltar pro acampamento, a gente já tinha que pegar... Outro ponto de interesse. Ou uma caverna, ou algo assim. Pra gente já sair explorando. Eu acho que na volta... Quando a gente for voltar lá pro acampamento, galera... A gente pega um caminho diferente e já explora outros ares aqui... No The Forest, beleza? Porque, mano, essa viagem aqui... Eu considero ela como uma viagem perdida. Só peguei algumas cordas. Só isso. Eu acho que tem que ter a pá. Pra gente cavar ali no túmulo. Mas é isso, galera. Tamo aqui nesse acampamento na praia. Eu acho que eu vou desmanchar ele e já vou pegar a trilha de novo. Ó, tem umas frutinhas aqui. Nossa, o Kelvin é muito lento. A fogueira já apagou? Já apagou, ó. Depois dessa atualização, a fogueira não fica acesa mais, não. Deixa eu dar uma olhada pro lado de cá. Não, aqui tá no pressentimento que aqui, ó, galera, ó... Só pra vocês verem ali no GPS. Não tem nada, cara. Não tem nada. Então, não vale a pena a gente ir pra ali. Então, é isso. Vamos ficando aqui na praia. A gente andou muito nesse vídeo, hein? Meu Deus do céu. Não, na verdade, não. Aproveitar que tá amanhecendo. Eu já vou destruir ele aqui. Não sei se tem como a gente pegar os itens de volta. Tem. Pega os itens de volta. Ah, não. Fogueira fica aí mesmo. Bora, Kelvin. Vamos subir aqui de novo, galera. Vamos ver se a gente acha algum acampamento aqui. Pelo menos o acampamento da minha equipe. Que aí a gente podia ficar. Lembrando, tá? Quando tem acampamento de alguma equipe, não mostra nem no GPS e nem no radar. A gente consegue encontrar mesmo esses acampamentos, como eu posso dizer, na cagada. Você tá andando e do nada aparece um acampamento na sua frente. Chegamos aqui de novo na cruz. E é isso aqui que a gente tem, ó. Sabe uma coisa que eu tô querendo olhar com calma? Porque vai que tem algum cartão, galera, de acesso aqui. Se tiver algum cartão aqui, mano, já vai ser útil. Mas eu não tenho a pá, né? Eu vou pegar isso aqui pra ver se dá pra gente usar. Socar esse chão aqui, ó. Pra ver se aparece alguma coisa. Nada, ó. Meu Deus do céu. Eu tô decepcionado. A gente faz uma viagem dessa pra não encontrar nada, galera. Nada, nada, nada. Ó o rio ali, a praia. Tem outro rio aqui na frente, ó. Se eu seguir direto, tem um riozinho lá na ponta. Agora pra cá é o nosso acampamento. É só descer aqui, ó. E aquele ponto ali piscando, gente? Vamos voltando. Acho que eu já vou voltar no vídeo de hoje, galera. Eu ia finalizar o vídeo, mano. Mas eu tô tão chateado que eu não acabei encontrando nada, que eu vou andar aqui de novo por um caminho diferente pra ver se eu encontro alguma coisa. Porque não é possível que a gente vai sair pra explorar e não acabe encontrando nada. Não dá nem pra acreditar. A gente achou só uma cova. E um acampamento, né? Bem grande dos canibais. Vamos descendo aqui. Mano, eu vou comer essas frutinhas. Na hora que eu passar por uma frutinha, eu já pego e como. Ó, aqui a gente passou nessa área aberta. Ó, já tem uns veados ali. Eu ia até caçar agora, mas nem vale a pena a gente caçar. Porque eu peguei um monte de carne. Nossa, os canibais. Os canibais caçando. Vai vir pra cima? Vem não, filha da mãe. Essa região aqui tem canibal demais. Eu acho que esse ponto verde é aquele pontinho que a gente explorou, que era a caverna. Se eu não me engano, é esse mesmo. Se tiver os carrinhos de golfe aqui... É, galera. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. É aquele... Tem um bunker, né? Dentro dessa caverna. Na verdade, o nosso acampamento... Mano, o nosso acampamento não é nesse rio aqui? Eu jurava que era nesse rio. Que rio é esse? Nossa, já vamos olhar esse rio. Que deve ter acampamento aqui perto. Olha, galera. Olha o tamanho. Mano, esse lago aqui. É top. Olha o tamanho do lago. Mano, eu já vou até beber água aqui. Aproveitar. Galera, eu achei que aqui que era a minha base, mano. Mas não. A minha base é bem mais lá pra baixo. Nossa. Então, aquele ponto roxo... Tá vendo um ponto roxo, galera? No GPS. Marcando. Lá no mar. Eu acho que lá que tá o bote salva-vidas. Que tem uma pistola, se eu não me engano, que vocês falaram. O que eu vou fazer? Em vez de eu voltar... Eu vou fazer um acampamento aqui perto desse rio. Que é um lugar meio que seguro, né? Porque se vir canibal, a gente pula pra dentro da água. A gente passa a noite aqui. E no próximo vídeo, em vez de eu ir voltar pro acampamento, né? Que eu tô voltando aqui, ó. A gente já vai pra aquela praia lá. A gente pega aqui direto, ó. Vai seguindo as margens do rio. Fechou? Vamos só dar uma capinada aqui. Não sei se vai vir canibal, mano. Mas se vir canibal, não tem problema, não. Deixa eu só dar uma capinada. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? A gente faz... Aquele acampamentozinho improvisado. Que aí eu vou salvar o jogo aqui, entendeu? Nossa, não dá pra colocar aqui. Tem que ser uma área limpa, não? Olha que sacanagem, mano. Ó, deu pra colocar aqui. Cadê os gravetos? Pega gravetos. Perfeito. Lugazinho top que a gente conseguiu. Ah, mano. Tá tirando que os caras tão indo pra cá. Ó, os canibal. Tudo aqui pendurado. Meu Deus do céu. Não dá pra dormir, hein? Só dá pra salvar. Mas eu vou salvar o jogo aqui. Não tem problema, não. Galera, jogo salvo. Queria fazer uma fogueira, né? Fogueira é só dois gravetos mesmo. Dá pra fazer rapidinho aqui. Fazer ela aqui assim, ó. E o Kelvin tá longe, coitado. Mas é isso, galera. Ah, mano. Não vem não, canibal. Vai embora, velho. Deixa eu ir em paz aqui. Não dá pra dormir. Cara, eu tô estranhando. Por que que não dá pra dormir, velho? Olha, dá pra fazer meio que uma casinha. Olha que legal. Deixa eu colocar a outra aqui. Ai, galera, isso aqui eu não sabia, mano. O que dava pra fazer? Ai, isso é pra lá, canibal. Olha a casinha, mano. Agora ficou legal, galera. Então é isso, gente. Ó, eu vou ficando aqui. Por enquanto, esses canibais, eu tô até estranhando, tá? Eles não estão me atacando. Por enquanto, então, a gente vai ficando aqui. E no próximo vídeo, a gente vai tentar. Olha que tanto escondido. Menina, é três junto? Boa! Você tá louco? Olha o barco, olha o barco. Olha, parece que agora a gente mudou algo interessante no vídeo, galera. Porque, mano, eu vou postar o vídeo porque... É um jogo, galera. É um jogo de floresta que você sai pra explorar mesmo. Mano, mas pensa numa viagem perdida. Vou fazer a turma do vídeo aqui. Aí eu tô fazendo a turma, galera. Aí não é nada de interessante, entendeu? Aí que vai ser mais foda ainda. Mas como é que tem aqui? Nem nada no barco! O que eu acabei de dizer? Nossa senhora! Achei que ia ter alguma coisa aqui. Olha, que isso! Lá a gente cumprida aqui, cara. Bantos cair lá embaixo é morte, né? Galera, tem uma corda aqui, ó. Nossa, não tinha nada! Meu Deus do céu! Eu tirei até print, mano. Deve ter algum acampamento da minha equipe por aqui. Não é possível. Ah, mano, esse jogo é muito bom. Dá vontade de você explorar o jogo todo. Beleza, ó. Onde que tá meu acampamento? Seguindo reto aqui, a gente sai lá no nosso acampamento na beira do rio. Mas é isso então, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o VGT aqui, mano. E pra quem assistiu o VGT aqui, já pode deixar nos comentários aí, ó. Barco na Cachoeira, tá? Deixa essa frase aí nos comentários pra você saber que esse instituto é o final da gente tentando encontrar as armas de fogo. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar nada, galera. Eu vou ver se eu faço algumas edições, tá? Porque, se não, o vídeo vai ser só a gente andando aqui na mata. Só pra vocês terem ideia, galera. Esse vídeo deu uma hora e meia de gravação. Vou ver se eu posto aí pra vocês. Não sei, eu vou fazer uns cortes que eu fiquei só andando em linha reta. Meu Deus do céu, os canibals chegando. Cê tá louco, meu irmão. Galera, chegou um monte de canibal aqui agora. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Eu não vou ficar aqui, não. Eu só parei aqui mesmo. Foi pra salvar. Beleza? Vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o VGT aqui. E é isso, gente. Exploração insana nessa floresta macabra. Agora sim, tô indo. Falou. Meu Deus, que tanto de canibal. Eu vou apertar a pausa. Vamos embora. Falou. E fui!